Senhoras e senhores, por favor tenha sua atenção. Eu estou no Uber, indo para a joalheria, pegar o presentinho da Paula. É uma surpresa para a Paula e nós temos uma surpresa bem grande para todos os convidados. Aqui tem um pingente de uma menina, só que a gente acha que é menino. Então eu já vou trocar, se não for a gente destroca. Vocês acham que ela vai gostar? Eu acho que vai né? A gente não sabe se é menino ou menina, mas a gente pressente que é menino. Se for menino a gente troca e se for gêmeos a gente coloca mais um aqui. A gente entra numa maratona né? Quantas consultas a gente já fez? Quer dizer, consulta nem se fala, horas né? Horas de voo foram bastante. Estamos indo bem, está tendo um sorriso bem legal, está protegido, está um sorriso campeão aí. Agora eu posso ficar bêbado na festa, rir, só não posso cair e quebrar os dentes de novo. Arruma e abri, deu trabalho para consultar tudo. Só não posso brigar lá na festa. Está chegando a hora, agora nós vamos numa expressiva homem. Se arrumar, confraternizar com meus padrinhos e amigos. E depois daqui a gente sai para o Pátio Venance, onde vai ser o casamento. O cara, o que é aí? O que é aí? O cara acha que as coisas? É um cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vamos fazer aquele brinde da hora. Olha só. Galera, tudo na panca. É massa. É massa. É massa. É massa. É massa. Fim saindo para a festa. Vamos embora. Maurício, o nosso motorista, tem a diferença de ser um cara experiente já, né? Porque ele viu a fila, a gente está a 40 minutos de começar a cerimônia, tinha o maior trânsito, que o bichão pegou um atalho aqui. Vamos ver se está bom checar o tempo agora. Chegou o grande momento. Cheguei e agora eu vou começar a recepcionar os meus convidados. Depois que passar tudo, eu vou... Depois que passar tudo, eu vou... Eu vou... Eu vou dar um presente que nós recebemos na semana passada. de um cara sinistro, e nós queríamos mostrar essa surpresa para vocês, compartilhar com vocês. E dizer que foi realmente uma surpresa, porque a gente não esperava esse presente. Mas, está aqui e a gente quer mostrar para vocês, e muito amor e carinho. Ai, meu Deus. E que iria chorar. Vou chorar. Eu 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 vou chorar. Obrigado.